Música Olá você amigo internauta da Criativa Online no Seminário da Família com o Dr. Jader, promotor de justiça do município de Amargosa participando, engrandecendo esse grande encontro que fala de um tema tão importante que é a família É, nós vivemos em uma sociedade que as famílias são desestruturadas então a iniciativa do Dr. Alberto, o juiz foi justamente trazer à tona a discussão de colocar a família no lugar dela, que é no foco no centro de todos os debates, de todas as preocupações somente com a família que a sociedade vai poder desenvolver e ser justa e solidária O importante ainda é a presença das pessoas todas as pessoas participaram, prestigiaram porque o tema é de fato envolve todas as pessoas a sociedade de um modo geral e a população de Amargosa esteve presente isso é de fato também muito positivo Muito positivo na verdade praticamente todos os setores da cidade de Amargosa vieram presentes então isso demonstra a importância do tema e também a sensibilidade da população amargosense com essa questão da família e a vontade realmente é que a família volte a ser a nossa célula mater E o trabalho do judiciário também é exatamente esse está buscando os valores da família também na sociedade amargosense no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça também juízes e promotores também fazendo esse papel tão importante é o judiciário, o Ministério Público nós estamos procurando não só atuar nos processos o objetivo é também transmitir para as pessoas essas mensagens para que a gente possa construir uma sociedade melhor Obrigado portanto doutor bom trabalho Amargosa os microfones da Criativa Online estarão sempre à disposição Eu que agradeço boa noite a todos Amargosa 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 CREATIVO